MÚSICA 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 Agora indiscutível, Pintrelder. Vai para a cobrança, o jogador, Buiu, pela equipe do Águia Negra, vai para a cobrança, Buiu, pela equipe do Águia. Vai lá no gol, Diego, o jogador, o goleiro do Corubaense, expectativa no estádio, Arthur Marinho. Vai Buiu, autorizado pelo lado do Corneio Matempo. O tempo está passando, alcançamos a marca de 24 minutos. O levantamento da Glândia, o toque de cabeça, gol, gol. Gol, Marinha Negra, no levantamento de bordo, tomando o pardão, em cabeça, Marinha Negra. Foi lá, meteu no barbante, uma marca de 24 minutos, 30 segundos. O Corubaense, Dilley, o filho do Capulco. Com a cobrança de cabeça, meteu lá dentro o Dilley. Dois para o Parque Alegra, zero para o Corubaense. O setor defensivo, a bola tocada, ali curtia, até onde está colocado, cacau. Ele faz levantamento, a esquerda, a bola sai, termina o jogo. O Corubaense, Alegra, o Corubaense. O Corubaense, Dilley. O Corubaense, Dilley. Legenda Adriana Zanotto